Música Isso aí galera, bem vindos a São Paulo paraquedismo Estamos hoje aqui, domingão, dia 1º de setembro de 2019 Um bando de maluco, vieram diretamente de Curitiba Se jogar aqui nos céus de Goituba Vamos conhecer a doida que veio saltar comigo hoje, a Rosenilda E aí Rosenilda, tudo bem? Tudo ótimo Primeira vez, vem se jogar de avião em movimento, é isso? Com certeza Que doideira foi essa, você que teve ideia? Sim, com certeza Aê garota, e aí o pessoal que veio junto com você Todo mundo animado Vamos lá, vamos lá Essa é a história de nós Bola Rosenilda Doze mil pés, mais de duzentos por hora Fica vendo essa doida Vai querer ver Vamos lá, vamos lá Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape Oh, I'm wishing I had But I'll take it for granted I can't have you and I'm only gonna do you E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo ótimo I'm sorry I'm sorry for everything, know everything I've done Se inscreva no canal. 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 Valeu, galera. São Paulo para que digam. Vem pra casa e vem chocar.